E aí, poderosos e maluquinhos, beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, eu e moza estamos aqui. O que acontece? Nós estamos com um problema, né? E vamos ter que dar uma notícia muito ruim para as meninas e eu não sei nem como elas vão ficar. Eu acho que elas vão ficar, tipo assim, muito, muito, muito abaladas. O que acontece? Hoje nós levamos as nossas duas cachorras para o pet shop, né? E agora há pouco a moça ligou falando que ela deu o nosso cachorro para outra pessoa. Que ela confundiu, né? Não foi a maloca, foi a Margote, né? Que é aquela branquinha, peludinha. Ela confundiu e deu para outra pessoa. Dizem que a pessoa tinha um cachorro igual, a Margô, né? Nossa, sem noção, né, gente? Outro pudor. E aí fez isso. E agora a gente vai ter que dar essa notícia para as meninas. E vamos ter que ir lá no pet shop buscar a maloca e saber direito dessa história, né, Môte? O que aconteceu, né? Vamos arrumar e vamos lá. Então bora? Bora. Bora. Pessoal, agora nós já estamos no carro. indo para o pet shop buscar a maloca. Porque a Margote aconteceu um problema. A gente não entendeu direito o que eles falaram. Mas parece que entregaram a Margote para outra pessoa e confundiu o dono. Mas é isso. Então a gente está indo lá para ver o que aconteceu com a Margote e também para buscar a maloca, né, Manu? Uhum. Nossa, gente, sério. Eu estou muito preocupada com esse negócio da Margote. Eu estou. Então é isso, bora. Pessoal, chegamos aqui no pet shop e o papai está indo lá buscar a maloca e olhar o que aconteceu com a Margote. Mas eu estou muito preocupada, gente, sério. Vamos lá, gente. Eu estou preocupada. Vai rápido, pai, gente, sério. Imagina se tem lá, deu a Margote para o dono errado, para a pessoa errada. Não, não, não. Fica pensando nisso, é tudo certo. E aí depois? Não, parece que foi isso mesmo. Pelo que eles ligaram e falaram. É, pelo que eles ligaram e falaram. Eles confundiram. Parece que confundiu o dono da Margote, que no caso é a gente e os donos. Só que parece que entregou ela para outra pessoa. E aí a gente nem sabe qual o nome da pessoa, a gente nem conhece a pessoa, não sabe onde a pessoa mora, entendeu? O que você está lá? Gente, sério. Ai, cadê ela? Eu estou acreditando. Estou preocupada. Mas como é que vai acontecer para ver você, Margote? Olha lá. Acho que a moça está conversando. Acho que a moça está conversando com o Moça. Você está amocentando lá mesmo? Está doando? E tem um cara lá também. Ih, está com o telefone. E talvez você está tentando ligar para falar com a pessoa. Que buscou a Margote, né? Gente, agora... Ai, gente. Eu não quero ficar sem a Margote. Também não. Ai. E agora? Não sei. Isso aí. Agora é esperar e torcer para dar tudo certo, né? Não, vai dar tudo certo. Imagina a pessoa não querer devolver a Margote para a gente? Não, vai querer. Ela está falando da pessoa. Olha lá. E ela. Você vai lá dentro. Olha lá dentro. Ai, gente. É sério. Ai, meninas. Mas a gente vai dar um jeito, né? A gente vai dar um jeito. Vai dar certo. Vai descobrir quem levou ela e vai pegar ela de volta. Com certeza eles também já entraram em contato com a pessoa. Vai. Vai dar tudo certo. Calma. Tomara. Será que a pessoa não percebeu o próprio cachorro? Talvez era muito parecido. Eu não sei a história direito. Mas talvez era muito parecido. A pessoa achou que era o dela. Não. Mas é isso então, gente. Bora? Bora. 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 Gente, a Valoquinha ali. Cadê a Margot? Mãe? Mãe, cadê a Margot? Sim, mãe. Tá só a Valoca. O ônibus do meu pai caiu no chão. Mãe, não. 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 Alô, cadê a Margot? E a Margot? Cadê a Margot, pai? A Margot? Ela falou que o rapaz confundiu e entregou a Margot em outro lugar. Lá na casa de outra pessoa. Ah, não, pai. A Margot? Aí ela me falou pra vir lá buscar. Passar o endereço aqui. Ai, não, pai. Pai. Você acredita no negócio desse? Ridículo demais. Vamos lá então. Onde que vai? A Lola. A Lola. A Lola não é com o negócio na cabeça. O que eu fiz aqui, gente? Ah, ela tá chorando. A Lola tá chorando, gente. Tá chorando? Tá sim. Olha, o dela tá cheio de lágrima. É que ela não gosta de pet shop. É, porque ela também ficou sem a Margot, né? Ela deve tá sentindo falta. Tipo, ela deve ter pensado, nossa, a minha irmãzinha foi embora e eu não. Ah, ela deve ter achado que a gente abandonou ela. É, é real. O meu Lola foi assim certo, Carla. A Margot deve estar chorando. Então, bora, né? Bora. Então, pessoal, nós só estamos com a Lola. A Lola ficou desesperada, gente. Ela tá muito desesperada mesmo. Ela deve estar triste porque ela ficou sem a Margot, né, gente? O povo mal folgado, como é que entrega o cachorro da gente? Não vai lá buscar, não. O que eles falaram, pai? Você conversou lá. O rapaz, na hora de entregar, fez confusão e pegou o pudo errado. Aí o pudo da moça ficou lá e entregou a nossa lá. E a moça não quer devolver, não. Aí eu vou lá agora e eu fiquei querida. Por que não quer devolver, pai? Deve ser porque amargou a princesa, gente. Agora... Que desespero que é esse, Mara? Será que ela foi mal cuidado nesse pet shop? Não, afinal, acho que ela fica muito cansada, né, disso, o pudo. Péssimo do clube, perfeito. Eu bato na porta da moça e falo pela moça. Rapaz, confundiu lá, você tá com o meu cachorro aí. Tomara que ela esteja com ela, que ela devolva, né? Porque a Margot é uma lady. E o Maloquinha, o desespero da Maloquinha, gente? Sabe por que eu acho que a Maloquinha tá desesperada desse jeito? Porque quando a gente entregou as duas pro moço, elas foram juntas. Então elas foram felizes. E agora na volta, a Margot não voltou, entendeu? Irmãos, pode ser, mas ela já tá achando isso muito estranho na academia, irmã. Porque a casa não faz tudo junto o dia inteiro. Também a Maloquinha deve ter se sentido meio que abandonada, né? Porque a irmã dela foi embora e ela não, né? É verdade. E como é que a Margot deve estar se sentindo? Porque a Margot conhece a gente, né? Nossa, a Margot deve estar no chão chorando. Nossa, a Margot é muito medrosa? Ela deve estar em um canto da casa, assim, né? Vambora, né? Vambora. Gente, chegamos aqui no lugar e... Vai, pai, vai rápido. Meu pai veio lá, né? Tentar... Tentar não, né? Ele vai lá pegar Margot, buscar Margot, falar que teve um engano e tal. E torcer pra ela tudo certo, né, gente? É, essa casa verde ali, ó, pessoal. É, sim. E, gente, olha como é que a Maloquinha tá... Ela tá muito preocupada, olha ali. Ela tá olhando direto ali pra aquela casa, gente. Ai, meu Deus, tomara que ele tenha tudo certo, é sério. Não tô conseguindo filmar seu pai. Vê aí se você consegue. Ai, Lili, olha, gente. Acho que ele tá esperando. Bate aí de novo, pai. Ninguém tá atendendo. Ah, pai, e agora? Sei lá. Ah, e agora, gente. Tenta bater lá de novo, pai. Pera, pera, pera. Tá, ele tá falando. Ele falou que chegou no pet shop, mas eu não tô conseguindo ouvir o resto. Não. Falou que não entregou aqui, não. Pai. Não, como assim? Como assim não entregou aqui? Não sei, tem que ligar lá. Como assim que não entregou aqui? Acho que eles fizeram um monte de confusão. Ah, não, pai. Não sabe nem onde entregou. Não. Velho, a Malok e a Magot nunca mais vão pra esse pet shop, é sério. Como assim? Mano, do nada. Olha a confusão que eles estão fazendo. É só entregar a Magot pro lugar certo, igual fez com a Oló. Oi, tudo bem? É uma racha, então, é? Da Magot, do Pudãozinho. Então, eu vi na casa da moça que não passou o endereço, que não foi aqui que entregou, não. Ela falou que não recebeu nenhum cachorro, não. Ainda mais o cachorro dela é Shih Tzu. Não tem nada a ver com o Pudão, não. Então, olha pra mim aí e manda o endereço certinho, mãe, pra você ver que a pouco vocês fecham aí, porque você é meu cachorro. Ainda que você não vai buscar o cachorro, pelo menos não dá o endereço certo. Beleza, então. Vou esperar. Pelo amor de Deus, né? Gente... Pai, e agora? Sério. Gente, agora o papai tá indo em outra casa, porque o pessoal do pet shop passou outro endereço e falou que confundiu de novo. E a gente tá indo lá. O papai é o pior, né? Não, agora a gente coloca, nunca mais vão ali. Tá. A gente chamou a quinta super triste, ela deitou ali no cantinho. E aí, pai? Não, ela falou agora. Você até mandou atisar pra moça, a moça falou que pode pegar. Porque só falta ir ali agora e falar assim, não, não tem nenhum Pudão, não, meu cachorro é outro. Gente, mas é muita lerdeza, né? Porque a pessoa entrega o cachorro errado e a outra pessoa ainda aceita o cachorro errado. É verdade, velho. É muita lerdeza. A pessoa não sabe nem qual é o Pudão dela. Não, às vezes é porque era muito parecido, gente. Se bem que é, né? É, mas a pessoa será que não sabe. E o Pudão é tudo meio igual. Ah, mas é triste a pessoa não reconhecer o próprio cachorro, né? Porque a Margot deve ter mais assustado de efeitos, tipo assim. Tipo, olha o maloca, olha o maloca. Que isso, maloca, que isso, maloca. Então, bora, gente. Gente, o meu pai foi ali buscar a Margot e tomara que ele consiga voltar com ela, né? A gente não dá pra ver ele, mas ele tá ali, olha. É, porque a casa da moça era ali, bem no meio. A Margot, a Margot, a Margot. Gente, a Margot. Ah, gente. A Margot voltou. A Margot voltou. Abre aqui, porque o papai colocou ela aqui. Vem, Gugote. Vem, Gugote. O medo dela, que me arranhou tudo aqui. Olha o medo dela, Gugote. Olha o medo dela, agarrada. Olha o medo que ela ficou. Vem. Calma, calma. Olha o desesperado. Calma, calma, Gugote. Calma, calma. Calma, Gugote. Ah, Gugote. Que saudade. Ai, Gugote. Gente, olha, gente. A Margot voltou. É só, né, não? Ai, Gugote. Ai, Gugote. Ela não tá preocupada, alguma coisa assim? Olha como é que ela tá, mamãe. Eu tô desesperada. Ela tá me desesperada toda aqui. É, já família. Já família. Ah, coitadinha. Ah, coitadinha. Voltou. Eu ensinei a mim pra casa. É, já família, né? Olha ali a carinha da Lola. A Lola tá até feliz. Parou de gritar. Oi, menina. Todo mundo tá de saudade. Não, é. Deu tudo certo, né? Não, é. No final deu tudo certo, né? Graças a Deus. Então, acho que esse foi o vídeo, né, Manu? Também acho. Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Ah, princesa, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.